Ah, ah, meu braço Tropa do Foxit tá ficando forte, hein Estourou no Tik Tok Medley 2 rebatendo forte Medley 3 chegou E as novinhas não param de escutar Devagar, meu irmão, devagar Devagar, devagar Devagar, porra Calma, vai devagar Relaxa que eu vou botar Senta quando eu pedir Vai, sobe quando eu andar Calma, vai devagar Ela chega, eu vou botar Senta quando eu pedir Vai, sobe quando eu andar Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha Você é sensacional Joga a xereca no grau Joga a xereca no pau Fica de quatro novinha Você é sensacional Joga a xereca no grau Joga a xereca no pau Alô chãozinho Quando eu voltar de um até três Elas vão jogar Um, dois, um, dois, três Vai balançando, balançando, balançando o pouco Vai balançando, balançando, balançando o pouco Vai balançando, balançando, balançando o pouco Eu passei de glock Ela sorriu E Manuíza filha da puta viu Vinte e oito, pistola e fuzil Pistola, pistola, pistola e fuzil Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota de vestido Ela gosta do banho que taque de raça Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock e de rajada Ela gosta que bota de vestido É o menor da favela, é o menor de raça Taca, 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 taca Então vai tacar Aqui a botada é bruta Só tá ligado Vem bandido Mal, mas com carinha de neném Depois que senta com o cúdo Não quer ser batada Vem bandido Mal, mas com carinha de neném Postura de calma, elas me chamam de amor Hoje eu maceta, bloqueirinha sem pudor Mamarrinha de metê, 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 metê Mamarrinha de metê, 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 metê Vamos arrinha de meter, 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 meter Hoje tem baile no serrão, chama as bitch pra sentar Busquei deixa ela na onda e o canto perfumou E hoje nada mais importa é ser na base que ela joga Porque criminosamente nós vai te machucar Vou machucar, o que eu vou machucar E bota calcinha de lado que os menor vai macetar É o bonde da meia meia, das glock que é clomada E as fofocas que rola, é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, é o cintura clomada E ela joga na cara, joga na cara E joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga Ai que delícia, que delícia o verão A gente mexe o ombro, a gente brinca no chão E que delícia o verão A gente joga o ombro, a gente brinca no chão Amizade é uma coisa, é negócios a praxis Me desculpe, mas vou te falar Gosto muito da sua amizade, mas procure a ele pagar E o Pix, nada ainda, e o Pix, nada ainda Gosto de história, ele eu chamo com dinheiro da minha dívida E o Pix, nada ainda, e o Pix, nada ainda Histórico, como o pardão dos outros, mas não paga a minha dívida Eita despejado, cama redonda, faz o movimento E quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento E frente de lado, por cima, por baixo, já é menos baixinho E com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho, que eu vou encaixando Cara de santarra, vai me aumentando Ai, 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 termina a parvessa Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 termina a parvessa Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 termina a parvessa